Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A Câmara Federal, em Brasília, tramita o projeto para a reforma do sistema previdenciário em todo o Brasil. O assunto gerou uma grande repercussão e tem provocado mobilizações por todas as partes. Os trabalhadores não estão a favor da proposta que estabelece 65 anos com uma idade mínima para os contribuintes reivindicarem a aposentadoria. Em januário, um novo protesto aconteceu na sexta-feira. Além da reforma, outra revolta da classe é contra o governo do Estado. Os educadores são os que mais sentem prejudicados com a reforma da Previdência. Porém, a classe tem se unido cada vez mais, com o objetivo de aumentar o debate e repassar aos demais trabalhadores o que está acontecendo. Assim como toda a população, a gente está sem saber o que está acontecendo em Brasília. Está sendo votado um projeto perverso que praticamente acaba com a nossa aposentadoria, retira direitos dos trabalhadores. E a gente tem a população, não só de januário, ela tem que se informar sobre o que está acontecendo em Brasília. Eles também serão afetados. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro das nossas gerações que estão sendo postas agora. Hélio é aposentado da Semig. Mesmo assim, não concorda com a medida do governo. Eu sou totalmente contrário. A mudança é muito radical. Se tiver que ter mudança, teria que ser mais branda e a longo prazo. Não chegar e mudar de uma hora para a outra. Tem pessoas que faltam um ano para aposentar, dois. E como é que vai ficar a situação? Três anos? Vai esperar mais chegar a 65 anos de idade? É difícil, né? Nesta última mobilização realizada na Praça Dom Daniel, várias pessoas usaram o microfone e se posicionaram totalmente contra a reforma. Nilton Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, informou que reuniu com os filiados e em protesto decidiu por uma paralisação de uma semana nas escolas municipais. A greve é por tempo determinado, do dia 21 ao dia 27. Havendo a necessidade de prorrogar ou até de declarar uma greve por tempo determinado, será feito. Então nós vamos observar, participar, mobilizar, lutar para tentar impedir esse absurdo. E vamos tomar todas as providências necessárias para a classe, classe dos servidores municipais, dizer um não e lutar contra esse absurdo. Outro assunto em evidência durante o encontro ocorreu quando os membros do Sindicato, subsede de anuária, explicaram o porquê da paralisação nas escolas estaduais. Ato contra o governo estadual. Nós temos, além da pauta nacional que é contra a reforma da Previdência, nós, trabalhadores de educação de Minas Gerais, temos também uma pauta específica que é a pauta contra o governo do estado. Que em 2015, ele assinou com a gente um acordo de que em 2018 estaria pagando o piso nacional e que alguns penduricalhos iam sendo incorporados ao salário para que em 2018 a gente estivesse com o piso nacional. E uma pauta também com o pessoal da SRS, Supervenenças Regionais de Ensino, que infelizmente isso não está sendo cumprido. Daí o motivo da greve do pessoal, dos trabalhadores de educação no estado de Minas Gerais também. Além de uma pauta nacional, tem a pauta específica dos trabalhadores de educação, que é contra o governo Pimentel, que se não nos atender, 28, provavelmente que a greve está por um prazo determinado de até o dia 28. Se ele não entrar em acordo com a categoria, provavelmente essa greve se estenderá. O jornal Valor Econômico divulgou hoje que com as dificuldades da base em votar a reforma da Previdência e a percepção entre os aliados de que hoje ainda não há maioria para aprovar a proposta, em plenário o governo decidiu em conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, inverter a ordem das reformas e votar antes as mudanças na legislação trabalhista. Quanto à reivindicação dos educadores, em nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que considera e de fundamental importância a valorização de todas as categorias da educação e alegou que desde o início da gestão do governador Fernando Pimentel já foram nomeados 41.051 servidores, sendo que na última quarta-feira foi publicada uma nova lista com 1.500 professores. Em relação ao piso salarial, a Secretaria argumenta que foi acordado um reajuste de 31,78% a ser pago até 2018 em três parcelas sobre a forma de abono e posteriormente incorporadas ao vencimento básico.